Fala, galera! Tudo certinho com vocês? Então, hoje eu vou responder uma dúvida aí que surgiu do nosso inscrito Anderson, tá? Sei que demorei um pouquinho pra responder, mas... Vamos lá. Ele me perguntou o seguinte Igor, pô, tô com uma dúvida e tal Ainda vale a pena rodar no táxi no Rio de Janeiro? Cara, sim, vale. Com certeza, sempre vale. Entendeu? Como que tá hoje o movimento no Rio? Hoje você tem a opção dos aplicativos, você tem a opção de trabalhar na rua, você tem a opção de cooperativa, tá? Como todos os lugares do Brasil. Tá dando pra viver só de rua? De pegar a corrida, o pessoal fazendo sinal, maçaneta, como muitos chamam? Cara, só se você tiver um ponto muito bom, tá? Agora, dá pra viver somando a rua e os aplicativos? Dá. Dá pra viver trabalhando em cooperativa? Também dá. E a questão é o seguinte, o táxi hoje, você tem que saber o seguinte, não tá dando pra trabalhar pouco, tá? Você trabalha bastante. Mínimo aí 10 horas por dia. No mínimo. Então, você tem que estar ciente do seguinte, você vai trabalhar bastante, você vai se cansar, tá? Não é um trabalho fácil, que é moleza, mas também não é um bicho de sete cabeças. Vale a pena sim, você tem um retorno financeiro, dependendo do teu esforço, legal ou não, tá? E se você for focado, souber otimizar os gastos, porque o macete de trabalhar com táxi, motorista e aplicativo, é o seguinte, você tem que otimizar os seus gastos, tá? O carro mais econômico que puder, almoçar no lugar mais barato que der no dia a dia, abastecer no lugar mais barato que tiver, que seja de uma boa qualidade, tá? Não tô falando pra abastecer em qualquer posto sem bandeira, com combustível adulterado, não. Você tem que achar um posto bom, um lugar bom, que não seja tão caro. Então, é um combo, tá? Pra você ganhar bem, você não pode gastar muito. Então, é meio complicado explicar isso em vídeo, mas para pra pensar que faz sentido no que eu tô falando. Se você ganha 300 reais num dia, mas o teu custo chega a 150, você não ganhou 300, você ganhou 150, certo? Porque a tua despesa vai embora do teu bruto e o que sobra é o limpo. Certo? Isso aí é simples, tá? Fiz 300 reais, mas a minha despesa hoje, gastei 100 reais de combustível, gastei não sei o que de comida, almoço, não sei o que, gastei mais 50 reais. Então, você fez 150, você não fez 300. Aí, você tem que ver se para o teu padrão de vida, para as tuas despesas, um exemplo, 150 por dia tá bom. É um exemplo, tá? Agora, você pode, se você for controlado com despesa, tiver um carro econômico, um carro que não te dá dor de cabeça, você tá, por exemplo, um Hatch, um dos mais econômicos que tem, para você trabalhar, se não, ou mais econômico. Você roda no GNV, que já economiza mais ainda, não roda na gasolina. Galera, tive que pausar o vídeo aqui, fui parado na blitz aqui, mas beleza, vamos lá. Você tem um Hatch, tá? Um carro muito econômico, um carro no GNV, que vai ser mais econômico ainda, e vamos dizer que você fez 300 reais o dia, você almoçou no lugar que não foi tão caro, tá? E você teve uma despesa de 70 reais, tá? Hoje, no Rio, eu não posso te falar uma média de quanto dá para fazer, porque é muito relativo. Você pode fazer dia que você vai fazer 500 reais bruto, vai ter dia que você vai fazer 300, vai ter dia que você vai fazer 250, entendeu? É muito relativo. E ganho depende muito de onde você trabalha, horários, quantas horas você fica na rua. Então, não tem como eu falar, tá? Em relação a ganhos, porque vai variar de pessoa para pessoa. Agora, vale a pena? Vale, desde que você não tenha um padrão de vida muito alto, você não tenha um custo de vida muito elevado, porque vai ser difícil. Dá para fazer? Dá, mas você vai ter que ficar... Quanto mais for o seu custo mensal, mais horas você vai ter que ficar na rua para bater sua meta. Mais dias na semana você vai ter que trabalhar. Por exemplo, o meu custo de vida não é tão alto, tá? Então, eu trabalho de segunda a sexta. Trabalho 10 horinhas por dia, 12. Não passo muito disso, não. Agora, o cara que tem filho, paga aluguel, paga diária, putz, aí o custo de vida do cara fica muito alto. Dá para fazer? Dá. Mas você vai ter que trabalhar, às vezes, 15 horas no dia, 14, às vezes até mais, tá? Conheço gente que trabalha até mais horas por dia. Mas, hoje, vale a pena, sim, você trabalhar com táxi. Ainda vale. Tá? E, aconselho, quem esteja aí querendo entrar, pode entrar, que vale a pena. só que não tem a esperança que você vai ficar rico, porque não vai, tá? Não vai ficar rico, mas você vai, dependendo do seu custo de vida, você vai ter uma vida legal, tá? Agora, se o seu custo de vida for muito alto, aí realmente vai ser meio complicado. mas que dá, dá, entendeu? Só depende do empenho, da quantidade de horas disponíveis para trabalhar, do local que você vai trabalhar, porque o local influencia muito, tá? Eu posso até depois, se o pessoal quiser, aí eu posso fazer, em relacionado ao Rio de Janeiro, tá? Eu não posso falar de outras cidades, porque eu não rodo em outra cidade. Eu posso fazer, em relação ao Rio de Janeiro, os lugares que eu trabalho, os horários que eu trabalho, que de repente ajuda alguém aí, que esteja rodando táxi, que às vezes está com alguma dificuldade, eu posso falar da minha estratégia, que deu certo para mim, tá? Mas enfim, é isso. Eu acho que deu para responder aí, ajudar o Anderson, que mandou, o nosso inscrito aí, que mandou a sugestão, pediu para eu falar. Se ficou mais alguma dúvida aí, pode mandar aí, que a gente faz outro vídeo, explicando melhor. E é isso. Valeu? Se inscreve no canal aí, galera. Dá curtir no vídeo, clica no sininho, vamos junto, até a próxima, hein?